E hoje, por ser aniversário da Wanda, vamos homenageá-la falando do seu momento favorito dos Oscars desta madrugada, que é naturalmente a Passadeira Vermelha. É ridículo, quer dizer, como sou mulher só quer saber das roupas, não é? Olha, fica sabendo que eu gosto muito de cinema palerma. Cinema palerma? Wanda, vamos então, que filme ganhou o Oscar de melhor argumento original? Rapaz, não sei... Então, como é que a Scarlett Johansson estava vestida? Olha, com vestido com um período verde-esmeralda, modelo sereia, de cota em V, sem mangas, e assim uma espécie de gargantilha da mesma cor. Estão gira. Ora, aí está. Viste? Vamos então avançar. Como tinha dito, vamos falar do momento favorito da Wanda, a Passadeira Vermelha. Em jeito de homenagem a esta grande senhora da rádio, temos hoje em estúdio Baltazar Lubato, que é especialista em carpetes vermelhas. Ah, e o que interessa na Passadeira Vermelha é a carpete. Sim, senhor. Linda homenagem. Uma pessoa que presta homenagem ainda tem que ouvir desaforos. Baltazar Lubato, bom dia. Bom dia. Olha, não se me ocupe, porque eu estou habituado à intolerância e à incompreensão. Na verdade, ninguém reconhece o valor às carpetes vermelhas. Mas qual valor? As carpetes vermelhas têm algum valor? Bom, ainda bem que isto está a suceder para as pessoas verem como é que se deve reagir a birras relacionadas com o problema das carpetes vermelhas. O fundamental é respirar fundo e não perder a calma. Muitas vezes ela está mais assustada do que nós e só quer um pouco de colo. Experimenta dar-me colo. Experimenta. Também pode ser indicação de falta de ferro na dieta. Atenção. Realmente, tu comes um pouco de alimentos ricos em ferro, Banda. Mas o que é isto? Bom, Baltazar, vamos então falar um pouco da passadeira vermelha. Olha, oh PRB, eu creio que ontem se assistiu mais uma vez a um grande triunfo das carpetes vermelhas. Enquanto houver grandes certames, haverá carpetes vermelhas, porque realmente as carpetes são as grandes verdetas e não verdetas dos certames. E a carpete de ontem voltou a brilhar e muito. Era uma carpete muito simples, mas muito elegante. Uma carpete que se via que era fofa, sem ser demasiado espessa. Uma carpete que não revirou pontas, não encarquilhou bordas. Nada. Muito superior à carpete que há dois anos fez tropeçar a Jennifer Lawrence, por exemplo. Eu lembro-me disso. Toda a gente se lembra, Vasco. Porque a carpete vermelha também é drama, também é emoção. Não é? Para mim esta foi das melhores carpetes de sempre dos Vascos. Também achei, também achei. É pá, mas estamos mesmo a falar de Alcatifa. Deixa-me vir, Vata. Melhor é não ligar. A minha experiência é essa, atenção. Oh, Rota Altazar, o que é que achou do de Brum da Passadeira? Bruno Marcos, excelente pergunta. Excelente pergunta. Fala-se pouco do de Brum da carpete. O de Brum? Exatamente. Era um magnífico de Brum, discreto, mas eficiente a impedir aqueles baissar das fibras, que é tão feio. Veja a conversa agradável que aqui estamos a ter sobre a carpete, porque de facto é um tema fascinante. E realmente, se pensarmos um bocadinho, nós acabamos por constatar que a carpete vermelha é a superfície rainha dos eventos mais importantes, não é? É o grande pavimento do luxo e do requinte. É o grande pavimento dos bares de alterno também. Oh, Vata. Não interaja, não interaja que é pior. Mas continuando, repara que ninguém diz, ah, mas que lindas que estavam as celebridades no parque e amarelam. Ou, é, olha lá, viste o desfile de famosos no mosaico roxo? Não. É sempre carpete e sempre vermelha. As pessoas não se interrogam sobre isto, não é? Se calhar. É porque não tem interesse nenhum. Shhh. Já passou. Uma oferta dos melhores sabores de Portugal, da feira de queijos enchidos e vinhos do continente. Posso fazer uma pergunta a Ricardo? Sim, sim. Antes deixa-me dizer uma coisa. Percebem agora a solidariedade das mulheres para com a minha pessoa neste programa? É bem, foi. É sempre isso. Ricardo, vestido comprido, verde esmeralda, modelo sereia de Cotten V sem mangas com uma espécie de gargantilha. Mas como é que você sabe isto, homem? Eu vejo que é evidente. Como é evidente, tive de pedir ajuda a pessoas do sexo feminino. Tive de recorrer a pessoas do sexo feminino. Foi, não tanto, uma boa desculpa para ir ao Google e escrever Scarlett Johansson. É trabalho. Fotografias de Scarlett Johansson. É trabalho. O Zagal estava bem bonita. E aí